Fala galera, aqui quem fala é o Peck Fala galera, aqui é o Mike e hoje vamos mostrar pra vocês as 10 melhores dicas do Minecraft Sim pessoal, se vocês seguirem essas dicas, a sua experiência de sobrevivência no Minecraft vai ser muito melhor Então bora com o número 10 O número 10 galera vai te surpreender, por quê? Porque a nossa dica é, a melhor maneira de minerar galera, é cavando pra baixo Eu sei que isso pode soar um pouco estranho, até porque todo mundo fala que não se deve cavar diretamente pra baixo Mas aí que tá, pensa comigo, se você cavar pra baixo, as suas chances de encontrar uma caverna são bem maiores E além disso, se você morrer pra lava, quer dizer que talvez você encontre o diamante Então de qualquer maneira, é sempre muito bom cavar pra baixo Pode ser um pouco estranho isso galera, mas a melhor maneira de derrotar o The End É você levar camas para o The End Por que o Mike levar camas? Porque galera, se você tentar dormir no The End, a cama vai explodir E se você fizer isso perto do The End, vai tirar uma grande quantidade de vida dele E se você fazer isso umas 8, 10 vezes, você pode matar ele facilmente Legal né A melhor maneira de fazer um portal do Nether sem precisar de diamante É utilizando água e lava Você vai precisar formar aí um pequeno molde em algumas áreas específicas Como a gente tá mostrando aí no vídeo Pra poder formar obsidian Daí você forma obsidian, no caso, em formato de portal do Nether E assim você acende ele, sem precisar de diamante Bem mais fácil né Tá precisando caçar slime e não tá encontrando? Você sabia que no bioma de pânsano, quando tá lua cheia, os slimes são espanados normalmente lá? É uma forma bem mais fácil de você encontrá-los Mas só se for na lua cheia Então se não tiver lua cheia, você nunca vai encontrar slimes do pânsano Então lembre-se disso e sempre olhe pra lua Pra você aí, o que quer fazer aí? Uma fazenda de galinhas e não tem como fazer tantas galinhas assim Uma dica bem interessante Taque ovos de galinha na parede A chance de uma galinha spawnar com isso é 4 vezes maior do que você tacando no teto Ou até mesmo no chão Olha que interessante hein Isso é álgebra meu amigo Tá com fome no Minecraft e tá precisando comer uma carninha? Aqui vai uma das dicas mais úteis pessoal Coloque fogo no móvel Sim, se você colocar fogo no porco, na vaca ou na galinha Quando ela morrer, ela vai dropar a carne assada Assim você economiza tempo e carvão na hora de esquentar Sabia que é possível subir no topo do Nether e simplesmente sair do mapa? Sim galera, você vai precisar ir de Enderpeel ou até mesmo Minecart Pra conseguir fazer uma espécie de bug e conseguir subir em cima da camada 128 e sair do Nether Mas é que tá, uma dica Lembre de levar Obsidian e Flint em si pra você fazer um outro portal e ir embora de lá E lá o que você encontra? Bom, não muita coisa, pra falar a verdade não tem nada Mas tem uma coisa muito importante Você vai encontrar uma quantidade infinita de cogumelos Então você vai poder fazer a sopa de cogumelos pra sempre e pro resto da sua vida Legal né? Quer saber a maneira mais fácil e rápida de criar uma armadura completa? Aqui vai o exemplo com minério de diamantes Primeiramente pessoal, você vai precisar de 24 diamantes Você faz aqui o peitoral Aí você completa com 3 aqui nas botas Aí você coloca 2 aqui no capacete Aí você vai fazer rapidamente o peitoral, o capacete e a bota Depois é só fazer a calça e está pronto a melhor maneira de você craftar a sua armadura Todo mundo sabe que é impossível colocar água no Nether Por mais que você coloque gelos, coloque um balde de água, a água sempre vai secar Mas existe uma maneira Você pode colocar um caldeirão e depois botar água nesse caldeirão e daí você tem água Uma maneira bem fácil aí de você curar suas queimaduras com gas E usa até mesmo fogo que tem no Nether Então fica essa dica aí Aqui vai uma curiosidade bem interessante do Minecraft Você sabia que você pode dormir durante o dia? Sim pessoal, só pode dormir durante o dia quando estiver chovendo E um chuva de raios, ou seja, uma tempestade E assim você poderá dormir de dia Legal né? E por aqui encerramos as nossas melhores dicas de sobrevivência no Minecraft Você gostou dessas dicas? Deja em favorito Lembrando que você pode compartilhar esse vídeo para os seus amigos que jogam Minecraft E se tem alguma outra dica que você acha interessante que a gente não mencionou Diga nos comentários Se fosse uma discussão bem legal com a galera Até o próximo vídeo e tchau Tchau galera